Tu és, Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és, te recebeu Tu és, Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és, te recebeu Tu és, Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és, te recebeu Tu és, Senhor, o nosso Deus Tu és, Senhor, o nosso Deus Digo, Tu, Tu és, te recebeu Tu es, te recebeu Tu és, Senhor, o nosso Deus Digo, Tu és, te recebeu